E eu pensando, 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 pra não precisar de hack, falei, porra, essa já que eu vou ter que falar não, com a agulha aqui, mano. Aí, e eu já tinha a ideia de montar o time com aspas. Com aspas? Com aspas, porque assim, a primeira vez que eu falei com aspas, eu falei, mano, primeiro, você chita? Todo mundo achava que ele ia chita, né? Eu falei, mano, não, na moral, eu tô falando que você ia chita pra todo mundo aqui, que eu não aguento mais, mano. É que ele tinha ido pra LAN no final do ano, né? Sim, ele foi no GGWP, assim. Então ele amassou lá. Sim. Aí eu falei, mano, ó. É pior que o... Eu assisti tudo. Quietinho ali, sozinho, eu assisti. É pior que o aspas amassava mesmo, mano. Eu vi o jogo dele. Na época. Mano, putz, esse moleque realmente não chita, cara. Aí eu falei, mano... Moleque é bom pra caralho, filho da puta, né? Aí eu falei, caralho, se eu pegar esse moleque, eu transformei no melhor jogador do mundo. Fácil. Caralho. Meu, aí eu cheguei pra ele, conversei, eu falei, aspas, é o seguinte, mano, eu já vi umas uns clipes ali, mano, você me dá um... Você faz cada coisa esquisita, mano. Tá ligado? Porra, me dá um... Dá uma certeza aqui, vai. Dá uma ajuda. Eu tenho que vender um... Eu tenho que vender um projeto, que eu vou ter que botar seu nome no meio, e eu vou ter que dar certeza pra organização que você não chita, irmão. E botar meu nome na reta. Por favor, que você não chita. Ele falou, mano, não chita, não sei o que, beleza. Então é isso, você não chita, é nós que tamo junto. Então aí, beleza. Juntou eu, Sadhack e o aspas. Aí eu... E eu falando pro Sadhack, né? Eu falei, Sadhack, mano, esse moleque é muito bom, mano. Se eu pegar esse moleque aí, eu vou transformar ele no melhor jogador do mundo. Não tem caô. E tipo, eu e o Sadhack, a gente sabia disso. Porque, meu, é... Cara, é um... É um potencial ridículo. Ah, a gente viu, né? Não sei nem ficar falando, mano. É... É, pior que eu posso fazer muito bom, mano. E aí, a gente começou a pensar nos outros dois nomes. Nos outros dois, porque não adiantava eu pensar na organização primeiro. Eu precisava pensar no time primeiro. Porque eu não queria entrar numa org que já tinha um time. Você então montou o time e falou, o time é esse, org venha. Exato. Ah, isso é genial, porra. É, porque é tipo assim, eu, quando veio a org atrás de mim, foi bastante org, mas... Teve bastante org também que veio com um time já, tipo, ah, falta dois, falta três. Sim, sim. Ah, é foda. E eu te falei, pô, valeu. Eu quero montar do zero. É, exato. Entendi. E eu não queria isso. E a galera, aí começou a espalhar esse rumor no cenário, então a galera já sabia. Então aí começou a vir proposta, já sabia na line-up, né? Mas, voltando, como é que eu formei essa line-up? Primeiro eu chamei o Aspen, então a gente formou a base, né? Sim. Três jogadores. E aí a gente precisava do controlador. Então a gente começou a pensar, eu e o Sadiaque, a gente falou, cara, vamos chamar só o Mirudo. Só o Mirudo, Fih. O jogo a gente ensina. Entendeu? Pra mim era tipo, questão de mentalidade. Então a gente vai chamar o cara só o Mirudo, a gente vai ensinar o jogo, cara. E aí a gente chamou o Pancada, que era o controlador ali disponível no mercado, que tava todo mundo querendo ele. E o cara muito experiente também. O cara muito experiente também. E campeão no mundo de ponte brinco, né? Porque o que eu falei pro Sadiaque, né? A gente conversou e falou, mano, a gente não pode chamar tanta criança assim não. Porque ele já tem um aço, a gente tem que tomar cuidado. E a gente precisava de um cara mais experiente, que tome conta sozinho ali, já seja mais um pouco dependente, né? E o Pancada era o cara, entendeu? Já tinha sido, cara, já tinha participado de campeonato nacional, crossfire e tudo mais. Acho que ele ganhou, até ficou campeão mundial, se não me engano. Vice. É, perdeu pro time BR no final. Ai, que merda. Nossa. Sentinela, mano. O Sentinela foi complicado. É que eu soube de... Acho que eu não posso nem falar isso. Eu soube da história de quem... Solta aí. Pode. Não sei se pode. É porque a pessoa... Não sei se a pessoa... Não vou falar o nome, então, da pessoa que me contou. Que me falaram que a posição do Sentinela... Eu não lembro o nome do cara agora, mas é um cara da Fúria. Ah, tá. Cara, a gente pensou nele, sim. Ah, ok. A gente pensou. Eu quero não ser o nome dele. Perdão aí, pessoal da Fúria, que não sei o seu nome. Desculpa, eu sou do logo. É que é assim, cara. O Sentinela é uma função muito difícil no BR. E o Sentinela, antes, era o Sadhack. E o Sadhack não estava confortável em ser Sentinela sendo IGL pra passar a cal. Então, ele já queria ser flex. Entendeu? E ele já tem uma facilidade em se adaptar com os agentes, né? Inclusive, Val, a gente tem um... Os caras têm um problema em jogar com agentes. Não sei por quê. O Bagulho tem 20 bonecos e... Enfim, foda-se. É... Que é que caiu, né? Tipo, 200. E aí, beleza. Não deu, né? E aí, a gente falou, caramba, não tem Sentinela, não tem Sentinela. E agora, e agora, e agora. E aí, surgiu o Les, né? E a gente falou, putz, outra criança. Como foi que surgiu o Les, assim? Cara, foi uma indicação do Onur. Ah, do Onur. É, que entrou o Onur aí nessa história, né? É, devia chegar nele depois. Nossa, é verdade. O Onur... O Onur... Mamou, véi. Ele não quis se vacinar lá, deu uma B.O. Aí... Entrou o Les e tal. O Les realmente já conhecia ele de ranqueada. Pô, o Les é absurdo, moleque. Ele tinha 16 anos. Ele tem 17. E realmente muito bom. Ele é o oposto do Aspen, né? O Aspen é aquele cara mais simples, só que é dar headshot e apertar W. O Les, ele é o cara mais malandro, inteligente, entendeu? Ele é mais maroto. Então, eles são duas pessoas muito opostas, assim, da outra. E foi uma indicação do Onur, né? Não, Onur, cara, vou evitar. Não quero falar dele, não. Isso que eu ia falar. Então, a gente não fala dele em nenhum momento. Ah, deixa quieto. Beleza. Mas por respeito a todo mundo aí, não quero entrar em detalhes. Voltando um pouquinho. Montamos o time, né? No final, Xavi e o Bazuquinha. Bazuquinha é nóis, tamo junto. Obrigado por ter vindo. Deu tudo certo. O Bazuquinha tava com a gente no Champions, né? Sim, sim. Então, a gente já chamou o Bazuquinha. Falou, cara, é um cara que eu confio. Ele vai ajudar a gente a gerenciar, principalmente, o time. E ele já sabia na minha filosofia de jogo, já. A ideologia toda ali. Eu sabia como eu e o Sadioca trabalhava. Então, já ia encaixar ali. Vai smoke, Calil? Ele é smoke hoje em dia, mas antes ele era essa janela também. Essa parte foi tensa. Foi mesmo? Foi. Por quê? Porque, cara... O Gê é maluco. O Gê é maluco. O Gê é maluco. Eu quero muitas vezes se arrombar. É, o Gê é maluco. Porque, cara, vamos dizer assim, né? Pô, teve várias orgs, né? E aí, cara, tava pra fechar, não sei o quê e tal. Aí chegou uma mensagem no WhatsApp. Aí falou, oi. Aqui é o Gê. Aí, tal, 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 tal. Me explica aí como é que é o Valorant. Me explica aí como é o Valorant. Aí, tipo, putz, cara. Aí eu já... Aí eu falei, mano, aí eu falei pra sua, eu falei, cara, o cara da Laude me chamou aqui, mano. E a Sofia, ó, e o caso aqui, ó, tá? Quando começou, quando começou a sair, saiu o Beta, né? Do Valorant. E eu tava falando pra ela, assim, pô, eu acho que se eu for bom aqui, eu vou tentar entrar e tal, né? No competitivo, vamos ver, mas não é nada certo. Deixa eu ver se... Caralho. Você parou que tava indo muito rápido e a Sofia falou que chamou, você falou pro pessoal. E o pessoal, caralho, é o negócio de marcar história. Rapaziada, o que vocês tão achando dessa transição do vídeo aqui? Da Laude, porque vocês são o primeiro time a poder ganhar um título. É, vamos voltar então. É, vamos lá. Quando eu pensei assim, pô, porque a Laude, né? Eu pensei, pô, primeiro, eu sabia que se a gente ganhasse dentro da Laude, comparando com outra organização, a gente ia ter um retorno muito maior. Tipo assim, a gente ia conquistar a torcida. A torcida tem um carinho muito grande. Sim. E realmente, mano, a torcida tem um carinho. Nem sabia que era tão doideira, assim. Tipo, porra. É, doideira. A torcida da Laude é doideira. Os caras são... A torcida é demais, mano. O carinho a gente sente toda hora, mano. É bizarro, cara. É louco, é louco. Eu me sinto amado o tempo inteiro. Memes à parte. É muito legal isso. É muito louco como ela passa, é se... Se dá um boost, tá? Pro jogador. Se dá um boost pro jogador. Muito grande, mano. Muito grande, velho. O cara se sente amado, pá. E querendo a torcida da Laude, mano. Os caras quase não reteiam, velho. Eu vejo eles reteando ninguém, mano, assim, de jogador deles. Tipo, sempre tem, né, mano? Mas não é a quantidade imensa, tá ligado? Os caras geralmente mostram apoio. Essa imagem de que ela tem uma estrutura foda. De que eles sabem ser profissionais dentro de jogos, tá ligado? E é mais, eu acho que é mais do que a estrutura. É um... Não, não. Quando eu digo estrutura, eu não digo física. Eu digo tudo, assim, sabe? É pensado. Nada é um passo à toa. É tudo planejado. É, tudo. Eles têm o plano. Quando a gente montou... A gente tava com um pancada de amigos. Mano, os caras já tinham Twitter, não sei o que, de fandom. Os caras faziam estatística, já postavam lá de que as estatísticas de performance, não sei o que. Caralho. Eu vi aquilo e falei, mano... É. Tá ligado? É outra parada. Essa é a impressão que dá, né? E é tipo assim, a galera acompanhando mesmo. Tipo, pesado, sabe? Sei lá, cara. E aí eu falava pro Geo. Eu falava, mano, do céu. A vontade de dar uma... Tipo, dar uma vontade a mais, assim, de ganhar, tá ligado? Você fala, mano, como é que eu não... Olha essa galera que já tá gritando comigo. Imagina quando a gente falar que é. É um bagulho bizarro. É um bagulho bizarro, entendeu? Então, tipo, esse já era um dos motivos principais, assim, de eu querer ir pra Laude. Entendeu? Mano, pera que a Laude tem essa vantagem muito grande, mano. Muito grande de... Em todas as outras times, mano. De ter uma torcida que literalmente os caras não reiteia, velho. Os caras não reiteia. Tipo, se o Hit joga mal, eu já vi muito... Cara, o torcedor da VK falando muita bosta, mano. O BMW também. Os caras falando muita bosta. Então, tipo, sei lá, velho. Os caras tem muita vantagem, mano. A torcida da Laude é muito pica, velho. E também a Sofia falando na minha orelha desde o começo do bar. Desde o começo do bar. Vai falar, vai falar. Então, cara, foi realmente, assim... Eu acho que foi uma aposta também do Jean. O Jean, eu acho ele muito maluco de ter feito isso. É mesmo porquê? Cara, porque foi do nada, mano. Eu acho que... Pô, agradeço muito o Jean, inclusive. Por favor, né? O Jean, o PH, cara. Pô, de ter investido na gente, porque... Querendo ou não, é uma maluquice, sabe? Sim. Cair de cabeça, assim, confiar na minha palavra. Porque eu tenho que falar... Olha isso. Eu cheguei pro cara e falei, ó, o time é esse. Aceite esse time ou nada. Não tinha meu termo, né? O time é esse aqui, mano. A gente não tá dentro do VCT. A gente tem que jogar o Qualify. Se perder, fodeu. A gente vai ter que jogar o outro Qualify. Se perder, já era. Pois é. Mas e aí, o que você achou da história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E vale lembrar que o link pra você assistir o podcast completo... Apoi, é tudo, velho. Muito foda, mano. Muito foda.